Fala minha gente, tudo bem com vocês? Vocês estavam com saudade de um vídeo aqui no YouTube, né? Sim, trouxe rosas, todo mundo sabe que amo rosas. Seguinte, essa aula é pra você que nunca pintou rosa. Eu garanto que no final você vai se surpreender com o seu resultado. Assiste passo a passo, com paciência e lembrando, o risco dessa aula está aqui na descrição do vídeo. É só você baixar o PDF, imprimir, transferir no seu tecido, na peça que você vai pintar e acompanhar todo o vídeo aqui comigo. Vamos lá! Outra coisa, não esqueçam gente, de ativar as notificações. Sempre que eu aparecer aqui com novidades, você vai receber a notificação lá no seu e-mail. É o sininho que está em algum canto aqui do vídeo. Ativa, se inscreva no meu canal, me siga também nas redes sociais, lá no Instagram. Eu estou sempre por lá também. Certo? Então, vamos começar essa aula direto na rosa. Vamos lá! Então, primeira vez pintando rosa. Não se assustem, segue o passo a passo. Igual eu falei, você olha ela, você tem que entender o risco. Pétala 1, pétala 2, 3, a gente vai pintar tudo em volta e depois as pétalas do meio. Esse daqui é um pano de copa, já está com o barrado aqui pronto. E eu vou começar direto na rosa, depois a gente faz as folhas. Não precisa do fundo, o foco é a rosa. Para quais pincéis a gente precisa? Então, para pintar tecido, esse tecido aqui, ele chama Estilotex, da marca Estilotex, pano de copa liso. Então, você vê que ele é próprio para a pintura. É muito importante a trama estar bem lisinha. Pincel precisa ser assim, ó, com uma cerda natural. Está vendo a pontinha dela, do pincel? Tem duas marcas, Tigre, 151, número 10. E aqui o Condor, ele está meio apagado, mas é Condor, 450, é, 450, corta. Você vai editar, né? Beleza. Condor, 454, número 10, tá? Pode ser número 10, número 8, número 12, é um tamanho bom. Tem outras marcas, outros modelos também, ó, da própria Acrylex. Esse aqui é 0,53, a referência, número 12. Tem um outro que é Condor, é, 456, número 8. Então, precisa de pincéis assim, para a primeira fase. E depois, para o acabamento, mais para o final da rosa, é bom um pincel macio ou redondo. Esse é o Condor 421, tá? Você vai, você vai reparar, a cerda dele é mais macia. Tem esse outro aqui também, ó, macio também, é um Keramix 121S. Gente, precisa eu falar tudo isso, porque são ferramentas de trabalho e faz a diferença, tá bom? Um pratinho de isopor, diluente para tecido, para auxiliar a sua pintura, tá? Da Acrylex também. Quais as cores eu vou usar? Calma, não se assuste, que é muitas cores, né? Eu vou resumir, porque esse rosa bebê eu vou usar depois que terminar, ou alguma pétala ou outra ele vai iluminar. Mas o principal é coral, vermelho tomate, púrpura, vinho, pode usar berinjela também, mas esses aqui vai dar uma rosa bem bonita e o rosa bebê para iluminar, tá bom? Se você quiser fazer uma rosa vermelha, bem cheguei, você pode fazer direto esse daqui, ó, tomate, púrpura, vinho e usar um vermelho vivo também para iluminar, né? Deixar a sua rosa mais viva, mais vibrante. Vamos começar? Então, hidrata o pincel, molha ele, ó, deixa ele um pouquinho úmido. O diluente fica sempre aqui no prato, no isopor, sempre que eu precisar eu vou recorrer ao diluente. As tintas na ordem certa, né? Primeiro, coral, eu vou fazer a volta, vou começar aqui e vou terminar nessa, tá bom? Pincel sempre em pé, ó, obedecendo o risco. Coral, vou deixar bem aqui, vermelho, tomate. Da ponta, vem encontrando com o coral aqui na frente. Tudo é obedecer risco, vai ali bem certinho no risco, porque tem luz, tem uma parte mais clara e a mais escura, aqui já vem escurecendo a sua pétala. Então, a gente vai se preocupar parte por parte, pétala por pétala. Ó, a cor clara, a cor média e a cor mais escura. Agora, púrpura. Já troca a tinta aqui, obedece bem a marquinha do lápis, porque daqui pra cima, ó, vai ser o mais escuro, então eu não posso passar esse púrpura aqui pra baixo. Isso é importante, porque toda pétala vai ter pelo menos três cores, tá? Quando eu falar luz, é a cor mais clarinha que você tá usando, coral. Vermelho é a cor intermediária. E o púrpura ali é a sombra. Agora, o vinho, no caso, vai usar em cima do púrpura. Essa pontinha aqui, eu venho com um pouco do vermelho. Coral, pra finalizar a ponta. Coral, pra finalizar a ponta. Olha que bonito que fica a combinação, né? Agora, limpei, lavei o pincel. Sempre que você vai trocar, né? Eu tô com tons escuros. Ah, e agora eu vou usar um rosa bebê. Nunca use um pincel sujo. Lava. Aí sim, você vem com o rosa bebê. E passa aqui em cima desse coral. Fica suave, tá bom? Por enquanto é suave. Lavei o pincel de novo. Troca, né? De tinta. Ó. Enxuga. Retalho mesmo. Paninho. A tinta é solúvel em água. Não se preocupe. Agora, segunda pétala. Mesma ordem de cor. Eu vou pegar um pincel um pouco menor. E mais lixado, tá? Esse daqui, ele tá mais novo. Pincel novo, gente. Ele fica abrindo um pouco. Às vezes, você precisa cortar. Tem vídeo aqui no meu canal. Como preparar o pincel. Tem lá no Instagram. Então, precisa preparar o pincel pra pintar. Troquei o pincel. É a mesma referência, tá? Só que ele tá mais velhinho. E a gente gosta desses pincéis velhinhos aqui. Sabe quando já tá gasto? Fica melhor. Ó. Só um pedaço do coral vermelho. E o canto que você vai reservar pro púrpura. Pétala por pétala. Não se preocupe daqui pra cima. Olha que linda. Repare, gente. Repare, gente. O que que eu quero que vocês reparem o risco. Eu coloquei púrpura desse lado de baixo e púrpura aqui no vão. E olha só como eu preservei o coral, né? Que é essa dobra da pétala. Então, isso daqui precisa preservar e prestar atenção. Caso, Ana, me empolguei, perder o risco, volta com o coral. Nunca pode perder esse tom. Ó. Passou, mesclou. Caso a sua tinta tá dura, tá difícil de espalhar, aí você pega um pouquinho do diluente, pincel macio, tá? Volta pra espalhar melhor, pra suavizar, pra deixar essa pintura igual as minhas alunas falam, bem lisinha. Pode retocar. Continuando. Mais uma. Agora não tem dobra. É uma pétala única ali, simples. Vamos lavar o pincel. Ó, guarda aí, decora. Qual é a ordem? Coral, tomate e púrpura. Essas são as principais. Não passa por tudo, sempre deixa um pedacinho pra cada cor. Coral, tomate. Eu agora vou com o pincel macio, porque é um espaço pequeno. Só três cores, claro, médio e escuro. Certo? A mesma coisa nessa próxima aqui. Repare o espaço pequeno que eu deixei pro púrpura. Coral, vermelho, ó, só esse cantinho. Pincel macio é bom por isso, porque você vai pegar na ponta do pincel, ó. Mergulhei só a ponta, aí sim que vem no canto, obedecendo risco. Sobe um pouco aqui. Prontinho, tá? Eu tô tomando cuidado assim, pra deixar ela mais fácil pra vocês acompanharem. Então, por mais que tem bastante cores, mas é no mínimo três. Toda rosa você vai encontrar isso. A rosa amarela. Vamos pensar, se fosse amarelo. Amarelo canário, amarelo gema ou cádmio e caramelo ou laranja, entendeu? Sempre um tom de amarelo claro, médio e um pra sombra. Toda cor você vai trabalhar dessa forma. Desse outro lado, coral, vermelho. Troquei de novo o pincel, gente, pra um menor. Não tem problema. Você tem que achar qual pincel você vai se adaptar mais. Ó, parei aqui. Púrpura. Repare que eu não usei vinho ainda. Não tô usando o rosa. Vamos deixar pra depois. Tudo isso é base da nossa rosa. Ó, lava o pincel, agora volta aqui pra fazer a ponta de coral. Coral vermelho. E púrpura. Termina mais escura aqui também. Dá uma... Um pause ali. Pula já pra essa de baixo. Por quê? Eu prefiro fazer tudo que está por baixo ali e a gente vai sobrepondo, né? Então, vamos nessa daqui, ó. Aqui eu vou usar pouquinho, só um pouquinho do coral. Eu quero essa pétala mais escura, então vem bastante tomate. Tá dando pra pegar bem aí, ó. Em cima do lápis, tomate. Mescla. Se precisar, um pouco do diluente nessa mescla. Púrpura. Agora, o púrpura pode vir nesse contorno. Só a ponta finaliza com o vermelho. Deixa ela aí reservada. Pula lá em cima. Tem mais uma aqui. Vamos ver se vocês lembram aí a ordem que agora já decorou, né? Vocês estão cansadas de ouvir falar a ordem da cor. Então, vamos seguir. Ó, repare que o vermelho, ele veio um pouquinho aqui pra fora. O coral foi mais na dobra. E lembra do vãozinho que a gente já fez desse outro lado, ó? É um vão que é sombra. São pétalas que estão lá dentro e não aparece luz. Então, pode vir direto púrpura. Ó, repara que o púrpura desceu. Gente, uma coisa, né? Tenha mais precisão na mão. Não precisa ficar com a mão muito dura, assim, pegando muito forte o pincel. Não, é mão leve, porém precisa, né? Você não vai ficar com a mão muito relaxada. Relaxada, ali, pincel em pé, mas firme. Por que que eu falo? Pra você seguir o risco. Então, tenha calma na hora de pintar, siga o risco certinho. Ó, aqui acabou emendando o púrpura aqui com esse. O que acontece? É, tem o vinho que vai separar os dois, tá? Já vou usar. Faltou um retoque aqui em cima. É lógico que tem estilo de rosas, mais porcelanizada, mais a mão livre, que você nem vai obedecer muito risco. Elas são mais jogadas, pétalas, tá? Isso é técnica. Porém, a minha técnica, esse vídeo, eu já explico mais pra você obedecer, tá bom? Cada pessoa, cada professora tem um jeito e vai de cada um. Ai, Ana, eu me identifiquei sim com o seu estilo. Ana, eu prefiro o outro. E tudo bem, é você que tem que descobrir, né? Você, como que você vai descobrir? É só testando. É só você colocando em prática, pegando e pintando. Ok? Então, fiz a volta inteira. Agora, vem com o vinho. Igual eu falei ali, vai separar uma parte da outra. Não use diluente nessa hora, ó. Porque eu quero que fique mais escuro. Toda hora pega de pouquinho. Volta pra escurecer. Pode vir aqui também. Eu gosto de deixar um lado mais escuro, algumas pontas. Ó. Depois eu volto analisando mais onde precisa. Tá bom? Vamos continuar? Próxima. 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 Você pode vir nessas daqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Mas eu prefiro lá em cima. Então, a gente vai fazer aqui. Aí vem na sequência do que tá mais atrás pro que tá mais na frente. Pincel macio ou um pincel pequenininho. Tem, gente, pincel até desse tamanho, ó. Esse daqui é um número dois. Olha só como ele é pequeno. Também dá pra fazer esses detalhes, né? Preencher com ele. Então, vai de cada um. Ana, eu prefiro o cabo amarelo. Ou, se você já pinta, já se familiarizou com esse pincel macio, pode usar ele também. Tem pincel que eu falo pras minhas alunas, assim, ó, pega amizade com ele. Porque pra adaptar é difícil. Coral vermelho. É um espaço pequeno e precisa ter degradê. De degradê, claro, médio e escuro. Então, procura ali colocar três cores. O púrpura, ó. Vai vir só nessa volta. E nesse miolinho tão pequeno. Vamos lá. Eu tenho um pincel aqui que é um pincel chamado redondo. Ana, como assim pincel redondo? Ó, condor, 425. Esse é o número 12. Porém, pra vocês é melhor número menor. Número 8, número 6. Ele começa com bastante cerdas, ó. Ele começa aqui com bastante cerdas, mas grosso e termina fininho, tá? Eu gosto dele porque ele preenche, né? Não faz só detalhes fininho. Ele também preenche. Então, eu venho aqui. Coral. Agora, diluente. Vermelho é um espaço pequeno, por isso eu tenho que vir com esse pincel. E púrpura. Em cima do púrpura, vinho, ó. De batidinha. Tá? Porque o pincel do cabo amarelo vai ser perigoso você tentar pintar e borrar. Porque o espaço é limitado. Vamos lá. Mais uma etapa. Agora, as pétalas estão pequenas ainda e eu preciso três cores. Uma. Duas, só. Duas cores já preenche toda a pétala. Quando tem dobra... Ana, o que que é dobra da pétala? Deixa eu pegar um lápis aqui, ó. Tá vendo que tem uns risquinhos, ó. Aqui. Essa pontinha que vem aqui pra baixo, essa daqui, são as dobras. Onde a pétala veio e a pontinha dela dobrou pra trás. Tá? Então, a gente tem aí todas essas com dobra. O que que você vai fazer? Preenche primeiro as dobras com coral. Vamos fazer assim, ó. Já pode... Preencher todas as outras também, tá? Prontinho. Já preenchi. Não tem segredo. Só passar mesmo. Só essa daqui que não tem, dobra. Aí, você vem e começa de novo. Aqui, coral. Nessa, eu vou usar bastante coral. Por quê? É... Toda rosa tem um lado que ela está pegando mais luz do sol e outro lado que ela está mais na sombra. Por isso que eu coloquei vinho mais desse lado. E ali eu vou usar, ó, bastante coral. Ó, vermelho embaixo. Então, a gente tem que obedecer a marca do lápis. Acabou de preencher, o vermelho é só daqui pra baixo. Nessa hora, você pega diluente. Ó. Aí, une os dois ali. Por enquanto só. Pulou aqui pro outro lado. Um pouquinho do coral. Vermelho. E essa região, já quero escura. Púrpura. Próxima. Um pouquinho só do coral. Aqui, duas cores. Coral e vermelho. Pronto. Próxima. Sem coral agora. Direto vermelho. Ai, Ana, que bagunça. Cada hora é uma cor. Pois é. É assim mesmo. Não tem, né? Se você olhar na natureza, quando você tira uma foto, tem variações de cores por conta da luz e sombra. Então, aqui na nossa rosa, uma pétala muda da outra por conta disso também. Próxima. Não tem coral. Pode vir direto vermelho. Deixo um espaço direto púrpura, principalmente embaixo dessa dobra. Vamos lá? Próxima. Agora, eu vou deixar o coral mais aqui no meio. Ó, faz uma bolinha. Mas o que não pode? Deixar essa bolinha, gente, ó. O que acontece? Às vezes a pessoa, ai, tem uma luz aqui. E faz assim, ó. Deixa uma bolinha e já vem. Não pode deixar assim. Você precisa espalhar. Então, diluente. Tá vendo a diferença? Espalhou mais, lava. e vem com vermelho tomate. Encontrando. Você tem que tomar cuidado pra passar o vermelho tomate e não se empolgar e tampar esse coral. ó. Você viu que eu tirei uma lasquinha de tinta? Acontece mesmo, tá? Esses restos de tinta, tinta que seca no potinho. tomate ao redor. Certo? E púrpura. É, ó. Aqui vai ter sombra. A outra área que sobrou ali volta com vermelho pincel macio e vem com cuidado fazendo esse contorno. Mais púrpura. Essa cor, ela tende a ficar meio rosada, sabe? Quando você passa uma camada fina, não pega muito bem, então pode retocar sem medo e também um pouquinho do vinho. Tá? Vamos mais em alguns retoques, né? É púrpura, ó, um pouquinho do púrpura, um pouquinho do vinho embaixo das dobras. E isso daqui vai mudando um pouco, vai dando mais vida pra sua rosa. e aqui é que tem que perder o medo, né? Até agora foi sequência. E esse daqui é o acabamento. Gente, e lembrando também que eu tenho um curso pra iniciantes, ele é chamado Iniciando na Pintura em Tecido. Se você tá assistindo esse vídeo, tá gostando da técnica, mas ainda tem algumas dúvidas, né? De como colocar o tecido, como transferir o risco, tudo isso eu ensino lá nesse curso. O que que tem lá também? Tem temas de frutas, tem tema de rosa com bule, tem tema de papoula, tem até joaninha, que é mais voltado pros bichinhos, né? Mais pra pintura country. Então, entra no link, o link está abaixo aqui na descrição, dá uma olhada nos temas, eu garanto que você vai conseguir pintar dentro de 30 dias. Se você colocar todas as técnicas em prática, você vai conseguir e vai se surpreender também com o resultado. E eu explico, falo tudo sobre material também. O que é importante ter, qual o material básico que você vai precisar pra você começar a pintar. E não precisa só pensar em pano de copa, a pintura hoje, ela tem um leque. Então, você pode customizar camiseta, você pode fazer em toalhas, você pode fazer boné, são muitas opções. Gente, tem tanta coisa que dá pra pintar e pintar, assim, é apaixonante, é uma terapia. Pra mim, eu amo. Se você se interessou, então, só clica no link aqui na descrição. Ó, às vezes eu preciso vim com a mão bem leve pra cobrir alguma tinta que não quer pegar, tá? Retoquei, ok. Ana, mas e agora? Eu tô vendo que a sua tá mais clara, tem uma luz. Bom, você pode voltar com rosa, pode trabalhar com luz seca, com branco também. Só que não agora, né? Eu vou usar um pouco do rosa bebê, mas depois que secar, você vai ver que vai fazer a diferença. Pincel pituar. Ó, 462, esse daqui é um número 00. Tá vendo? Parece uma broxinha. Então, eu vou usar ele. Pode ser o cabo amarelo também. Faz uma batidinha aqui com rosa bebê. Ilumina. Mais um pouco naquela primeira que a gente começou. Você vai colocar só em algumas. Não precisa muito. Coral. Ó. Fica bem clássica. Foge um pouco daquela vermelha muito escura. Ela tem uma luz, né? Que a gente trabalha com rosa. E combina com barrado. Então, tem que pensar muito na combinação, gente. O barrado tem que conversar com a pintura. Eu acho fundamental isso. Às vezes, não acha um tecido igual, não tem problema. Mas, se você tá com barrado vermelho ou tons de verde, procura usar o tom da folha, do mesmo ali, da estampa. Tá bom? Agora, eu vou dar um pause aqui na rosa. Logo, logo a gente volta pra mais luz. Vou virar mais a tábua pra folha ficar de frente pra vocês. Ó. Eu vou usar verde mar, cinza onyx, verde pântano e o branco pra luz. Porém, se você for fazer de outra cor tradicional, pode usar verde pistache, verde oliva e pântano. Também é mais fácil de você ter as cores aí. Não vai mudar nada, né? A não ser o tom, mas a técnica é a mesma. Vou começar com o mais claro, o verde mar. Eu venho aqui de um lado. Espalha. Vem pro outro lado. Agora, na ponta. Certo? O que que faltou, ó? Essa metade e a ponta do outro lado. Tira o excesso do pincel. Não fique carregando muito de tinta toda hora. Sempre limpe ele. Agora, o cinza onyx. Do outro lado. Bem na ponta do pincel. E na ponta da folha. Pode ir até o final. Certo? Fica uma mescla. Duas cores. E agora, pântano. Ó. O pântano, ele pode vir daqui do meio pra fora. Fazendo essa volta. E pode vir aqui da beirada, né? Da beiradinha pra dentro. O que que eu vou fazer? Deixa essa folha secar. Eu não vou usar o branco, porém eu vou voltar com o mar. Ó. Faz duas marquinhas com o mar e só. Tá bom? Não precisa ficar enchendo de nervura. Só isso. Vamos lá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pode adiantar a de vocês também. E aí O que que eu vou fazer? Justiço. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 16. Prontinho, agora uma folha aqui, essa folha tá virada, gente, ó, a pontinha dela tá lá atrás. Essa ponta eu vou usar pântano, pode vir direto aqui, estou com o pincel redondo ou veja aí qual você tem pequenininho. Só na ponta, vou colocar um pouco do onyx. Pronto, agora começa tudo de novo. Pode deixar um lado um pouco mais claro. Verde mar. O onyx dá metade pro lado. Vamos deixar aqui tudo, tudo uma cor só, mais fácil pra vocês. Profundidade. Agora sim, vai aparecer o branco. Olha só, o branco bem na dobra ali, né, entre o escuro daqui pra dentro. Olha que chique! Aqui pro cabinho, você vai usar a cor rústico, coloca no prato, deixa eu secar o pincel direito, mistura com o diluente, o rústico, e pode preencher toda a extensão, ó, começando aqui de baixo, ele é chanfrado. Se você pega direto, pode ficar um pouco mais escuro, só toma cuidado pra não borrar, tá? Ó, tem o galho, continua aqui. Tudo isso pincel macio, não precisa ser o filete, porque não é um cabo fininho. Ele tem uma espessura, né, mas, veja aí, por isso que eu falo sobre pincel, gente, ai, é tão importante. E cada um vai se adaptar de um jeito. Às vezes, você pode falar assim, ai, eu gosto de fazer esse daí com um pincel velho que eu tenho, por exemplo, assim, ó, esses pequenininhos, que já tá velho, gasto, e dá pra fazer isso preenchendo bem. Porém, só tem que tomar cuidado, porque quando o pincel tá muito gasto, ele fica duro e acaba arrastando a tinta, né, ele não deixa passar assim, suave. Agora, um pouquinho de água. Naquela misturinha que você pegou, coloca uma gotinha de água. Pincel filete. Com cuidado, de leve. Os galhos, tá? Deixa eu colocar um pouco do pântano. Tá muito rústico aqui. Aí, agora sim. Olha só como acontece nas melhores famílias. Gente, eu fui diluir a tinta e caiu dois pinguinhos de rústico diluído aqui. Eu vou, eu já separei alguns extensos pra fazer, já tá até aqui, ó. Eu já ia fazer no fundo, tá bom? Então, justamente, eu vou procurar fazer em cima deles, certo? Caso contrário, Ana, eu vou deixar o meu sem extensos e também borrei, né, caiu tinta. Aí eu venho, coloco álcool em gel, coloco aqui e lava imediatamente, tá? Passa uma água limpa ali com uma escovinha de dente, esfrega com sabonete e sai. Se for na hora, se deixar secar, aí não sai mais, tá bom? Então, vamos lá. O extensio que eu estou pensando, gente, ó, é um... Deixa eu pegar aqui, ó. Ele é lindo da Alitoarte. Deixa eu ver a referência dele. Ele vem com essa frase aqui, só que eu não vou usar, ó. Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. Deixa eu só ver onde tá a referência. Esse aqui, ó, STQG030 da marca Alitoarte, tá? Então, ele vem dessa forma e dá pra você destacar e usar só a renda. Por que eu vou usar um extensio diferente? Porque eu tenho muito extensio e eu preciso da ideia pras meninas. Às vezes, elas também têm dessa referência e não sabem usar, né, Ana? O que eu vou fazer com extensio assim? Então, eu vou posicionar, vou centralizar, ó. Meu pano tá aqui. Veja qual a distância aqui do barrado até a renda. Aqui vai ter que ser do mesmo tamanho, tá? Coloquei uma fita aqui pra segurar. Coloquei palha, pode ser areia também, e caputino. Ó, essa cor aqui, ó. Caputino. Se você não tiver, gente, pode ser malve ou até mesmo mostarda com o palha, tá? Aí você faz uma misturinha dos dois. Mais palha do que caputino. Pra ficar um tom neutro, um tom de fundo. Pode ser um sombreado com ele também. Segura bem, segura bem, aqui. Cuidado com o que já está pronto. No caso, a rosa aqui, ó. Cuidado não manchar. De preferência, pode vir com um pincel, né? Pequeno. Mas eu quero bem suave aqui, perto da rosa. Ó. Isso é um detalhe. Ana, eu quero colocar extenso de arabesco, de frase. Se você tiver qualquer extenso aí, pode substituir, tá? Esse, ele é 3D. Então, no caso, aqui, ó. Deixa eu trazer mais pra cá. Ó. Ele vai sair pra fora. Ele é um extensio negativo. Então, ele sai aqui pra fora, deixando a marca e o desenho. Fica bem legal. Ó, só pra você ter uma ideia. Tá bom? Vamos fazer a volta toda. Agora é a hora da verdade. Vamos ver. Ó. Ele até gruda. Tá vendo? Conforme vai batendo, né? Nossa! Que chique! Ficou suave. Então, o que que é importante? A cor que você colocar aqui, não brigar com a cor da rosa. Por isso que não se empolgue. O extensio atrás é sempre suave pra destacar a rosa. Tá bom? E por que também, né? Trabalhar com extensio ali. É... Porque a gente tem uma... Uma rosa simples. E aí vai deixar o seu risco mais elaborado. Mais... É... Com mais elementos. Caso acontecer igual aconteceu aqui, ó... Sujou um pouco na hora de bater o extensio. Entrou um pouquinho na minha rosa. Volta aqui. E faz um pouquinho do retoque ali. Na onde o extensio entrou. Tá? Sempre retocando. Agora, gente... Eu retoquei um pouco do vinho. Coloquei aqui também. Vinho aqui. E... Volta com o... O... Coral. E agora, um pouquinho do rosa bebê. Nas dobrinhas. Cuidado. Ok. Tá? O mais que eu quero deixar de luz pra você é... É nas pétalas principais. Uma, duas, três. Essas daqui. Então, agora eu venho com rosa bebê e também com branco. Os dois pra formar a luz. Pincel pequeno. Movimento circular. Já tá mais seca a minha rosa. Ó, só o rosa já tá iluminando, tá? Dê preferência pro rosa do que o branco. Beleza. Agora, o branco eu venho de batidinha com o pincel. E espalha, porém não muito. Ó. 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 Tá vendo? Já. Iluminou mais. Ai, gente. Eu... Olha. É tão gostoso fazer o que a gente ama, né? Porque... Quando termina, você fala... Ai, que gostoso pintar. Que gostoso ensinar. E... Quando eu vejo o trabalho de vocês... Que vocês postam lá no Instagram... Se você não me segue... Tá assistindo essa aula... Me segue lá... Mostra pra mim... Fala... Ana, pintei a minha primeira rosa. Pra mim vai ser... Uma baita felicidade. Porque... A minha primeira rosa ficou horrível. E foi com o tempo... Que... Eu fui... Entendendo o risco. Fui tentando... Várias vezes, tá? Não é só uma vez... Que você vai pintar e vai ficar bom. É... Várias vezes. Então, guardem isso. Chega por hoje. Olha só que chique. Prontinho a aula aí pra vocês. Terminamos a nossa aula. Olha só como você pode se surpreender também. Uma rosa única num pano de copa... Usando um estêncil pra decorar. Como fica legal. Gente, eu espero que você aí também tenha acompanhado comigo. Se você gostou dessa aula... Se você quer mais sobre pintura em tecido... Saber sobre materiais... Sobre tintas... Tudo do início... Eu tenho um curso chamado... Iniciando na pintura em tecido. Lá eu explico tudo do básico. São temas lindos pra você pintar... E se surpreender também. O link de compra do curso... Tá aqui na descrição do vídeo também. Vai lá. Dá uma olhada nos temas que eu ensino pra vocês. Garanto que você vai amar. Gente, até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E salva também pra você assistir depois. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.